Delícia, 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 olha Palhaço Tutu voltou agora novamente, olha tá uma loucura, tá lotado, tá sensacional, e olha, presta atenção, tá tendo agora a apresentação da Peppa, olha tá uma loucura, tá muito boa, tá cheio de criança, e detalhe, daqui a pouquinho tem um Palhaço Tutu brincando com as crianças, olha, e nós estamos ao vivo, hein, daqui a pouquinho todas as imagens vocês vão ver lá na TV Tutu, se acessa lá, Palhaço Tutu, verão vez mais, o Crocovite, você vai ver o Palhaço Tutu lá, olha, eu vou pedir para o meu cinegrafista mostrar para vocês como é que tá, tem muitas televisões, tá lotado, tem televisão do mundo inteiro, tem televisão do lado de cá, tem televisão do lado de lá, tá sensacional, cinegrafista, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, olha, tá massa, tá bom demais, daqui a pouquinho tem Palhaço Tutu brincando na criança, brincando na piscina, ou muito mais, hein, olha, tá sensacional, daqui a pouco eu volto ao estúdio aí, hein, tchau, tá pronto